e aí galera do youtube beleza estamos de volta aqui pra fazer mais um vídeo dessa vez é que estou gravando um vídeo de que te legendes é aquele esse episódio 15 da minha série que como você já sabe eu já tinha falado pra vocês que já tinha perdido alguns episódios então acabou que tô bem adiantado aqui não muito né ainda tem muita coisa que é pra fazer mas a gente vai fazer aqui então vamos voltar é não sei se vai estar aqui nos está trocando fps eu não não sei eu não sei eu tenho que testar ainda vamos ver é tô voltando tô voltando aqui pra fazer a gravação e a gente vai começar a trabalhar com o nosso sistema do applied energix galera o pai energix que vai o applied energix que eu tô achando que eu vou começar a trabalhar com o nosso sistema do applied energix que então o que a gente vai começar a fazer o applied energix que é um mod de inventário então ele vai ele simplesmente vai se a gente tiver um sistema bom implementado dele simplesmente vai substituir essa quantidade gigantesca de baús que a gente tem aqui por algo que ocupa o espaço de menos que um menos de dois baús desse aqui inicialmente então é bem tranquilo se a gente tiver um sistema avançado bom o que a gente o que a gente vai começar a fazer vou começar a mexer com o sistema do applied energix que a gente poder trabalhar com ele o qual é o qual a primeira máquina que a gente tem que fazer no sistema do applied energix que bom a gente teria que entrar a gente tem que fazer um carregador carregador para a gente poder fazer o o quarto cristal quartzo carregado quartzo carregado a gente consegue fazer mais fácil a gente consegue fazer mais fácil a gente consegue fazer mais fácil que a gente vai precisar porque a verdade que é mais econômico a gente fazer o cristal de cristo de quartzo puro porque a gente consegue duplicar ele a gente usar para construir as coisas bom sabendo disso a gente já tem a quantidade certa equipa de minério de quartzo quartzo do nether é o que eu vou é o que eu vou precisar então a gente vai precisar de flux cristal de flux eu não mostrei para vocês como faz eu vou mostrar ali é por causa que eu já tinha perdido os episódios então deixa eu já fazer uns aqui pegar uma os cristais tirar essa picareta e essa aqui que eu não vou usar cristal de flux e um carregado para a gente poder trabalhar e a gente vai precisar de dar de redstone bom a partir a gente só tem que vir aqui na nossa ele tem que ver aqui na nossa uma poça d'água que no caso eu deixei essa aqui essa piscina justamente fazer isso ele não aposta d'água e é só jogar é só jogar eles lá joga aqui tem que jogar um perto do outro senão não vai dar certo e a gente pega joga uma a gente joga uma redstone vai começar a fazer faísca e a gente conseguiu dois ele só tinha três aqui então a gente conseguiu dois Cristal de Fluix Beleza No cristal de fluix a gente pode fazer A gente pode fazer uma Com o cristal de fluix a gente consegue fazer O nosso carregador Que é o que a gente vai precisar O carregador é bem simples de fazer Deixa eu pegar aqui Ele é ligado com barra de ferro Com barra de ferro e dois Cristal de fluix Então galera Voltei aqui Tive que atender o telefone Então por isso que acabou acontecendo Bom a gente voltei aqui Vamos voltar o meu raciocínio Que a gente está fazendo Porque se não o cara me interrompeu do nada Então não tem problema nenhum Bom vamos fazer aqui Nós temos que fazer um carregador Bom certamente eu já deixei dentro dessa aqui Umas barra de ferro Vamos fazer o carregador ali Que ele é simples de fazer A gente vem aqui Ah de um episódio Para cá eu fiz essa Essa Mecânica Workbench Que é a feita do Que é do Qualquer coisa Só procura o nome da máquina E dá uma E dá uma olhada Como é que faz? Eu vou colocar aqui E ele vai E ele segura A gente pode Pegar aqui E já jogar Nessa Nesse cara A gente faz Faz o nosso Ca... É isso? Ah Tá Não Pera aí Agora tá certo Pronto Limpar aqui É porque a gente precisa Para fazer o carregador Esse carregador a gente liga na energia Também Então vou ter que Passar um cabeamento ali embaixo Deixa eu só passar aqui Pegar um Um conduto Ou a gente liga Pode ligar também Aqui direto Não A gente pode ligar ele aqui Não O ideal é que a gente ligue aqui Já vou Já vou colocá-lo Aqui nesse cantinho mesmo Então Vou pegar um Vou abrir um buraco aqui E Vamos passar um E Vamos passar um Conduto aqui De energia Que ele vai Tá Aqui né Conectado Esse aqui tá conectado Pronto Puxar Aqui Não Tá errado Caramba Eu vou ter que Bom Aqui eu já Entro aqui embaixo Já vai ficar mais fácil Para mim pegar E vamos colocar esse Cabinho de energia Aqui E vamos subir lá Eu dei uma enfeitada Aqui embaixo né Só transformei em bloco Blocos de terra em Tiesel Aqui Blocos do Tiesel Para os Para os enderminos Ficarem tirados do lugar Porque eles entram Aqui de vez em quando Por três Três de altura Então eles Eles passam E entram Vamos lá Gente Vamos lá Terminar de carregar Vou colocar isso aqui Eu sei que eu enrolo Muitas vezes nos vídeos Porque tem que fazer Eu tenho que fazer Mas As coisas é feita Bem assim Bem no improviso Essa máquina Ficou Depois eu tampo Esse buraco Ficou meio estranho Bom É Como que que a gente faz A gente pega A gente pode fazer um Carregar cristais Com essa máquina Bom Ele é Deixa eu pegar aqui De volta meus Flux crystal Os ferros podem ficar aí Eu vou vir aqui E a gente pode vir aqui Carregar cristais Porque A gente pode vir aqui Fazer A gente faz Esse cristal Descarga os quartos Carregado Que eu vou colocar Ali na Que eu vou colocar Aqui A gente vem Com o cristal E clica Com ele ali Ele vai ficar Soltando Soltou uns Rainhos E Já Veio O cristal de quartos Carregado Ótimo Melhor Muito bom Aí a gente já tem O cristal de quartos Carregado Que a gente já pode Fabricar agora Eles com essa Máquina E Qual Qual que é o problema Não tem Não tem Não há problema nenhum Agora a gente consegue fazer Com o cristal quartos Carregado A gente pode fazer A semente dele Que eu não vou fazer Agora Porque a gente vai precisar Fazer um negócio De um acelerador De crescimento E é bom a gente Juntar Eu acho que eu vou fazer Mais um pouco Desses Cristais aqui Para a gente começar A fazer Ele precisa Primeiramente Fazer um aceitador De energia Aceitador de energia É feito assim Então Eu vou colocar Alguns Eu vou colocar aqui Alguns Para fazer alguns Vidros De Vidro de quartos Que é feito Com vidro normal Qualquer vidro Pode ser qualquer vidro E pó de quartos Provavelmente Eu tenho vidro Em algum lugar Aqui Só que eu não Lembro exatamente Onde a gente Então Uma caçada Ah tem vidro aqui Então ótimo Melhor ainda Eu vou pegar aqui Eu vou Simplesmente jogar Os itens aqui dentro E vou usar Aquele truque Da receita Que é Do recipe Que é bem mais de boa O que eu vou fazer A gente precisa Do cristal Do vidro de quartos O vidro de quartos A gente faz assim Claro Ele vai dar uns bugs Aqui Que No caso Do Que ele Ele pega ali Os recipe Mas E guarda Vidro Não Eu acho que eu deixei A Colocar Vamos fazer Com Aqui Só tem esse Para fazer Pronto Vamos mudar A gente coloca E A gente já tem Nossos vidros De quartos Vibrante Deixa Primeiramente Deixa eu fazer Uma coisa A gente coloca Aqui E tirar Essa música E zerar E Fazer Uma outra Coisinha Que é Configurações De vídeo E ativar O PGL Avançado Vai dar Um Isso aqui Vai me ajudar Um pouquinho A não ficar Travando Tanto É Eu tinha tirado Optifine Mas eu vou acabar Pondo ele de volta Porque Pelo menos Para mim Aqui Para eu poder gravar Para vocês Eu vou deixar Sem Até porque É Preciso Preciso De alguma coisa Quem quiser Pôr Vamos colocar Mas eu Eu tirei Optifine Aliás Eu nem falei Nada Para vocês Eu Tive que fazer Uma Boa Reformada No Modpack Eu tive Que dar Uma boa Reformada No Modpack Eu tive Que lançar Mais atualizações De lá Então Acabei Que Dei Uma Boa Reformada E Eu Acabei Mandando Esquisando Mesmo Que Eu Não Vou Mostrar Exatamente O que Eu Fiz Ou O que A gente Fazer Já Que É O nosso Projeto E O que A gente Vai Fazer Vamos Continuar Fazendo Nosso Que Nós Precisamos Fazer Que Nós Já Fizemos Nosso Carregador E A Gente Ia Precisar Agora Um Escritor Um Escritor Eu Já Tinha Feito Ele Não Em Off Mas Eu Tinha Feito Em Outro Vídeo Que Eu Tentei Já Tinha Tentado Gravar Esse Vídeo Aqui Mas Eu Parei Não Continuando Tem Recurso Então Escritor Tá Aqui Escritor É Feito Assim Pra Vocês Terem Uma Idéia Com Vídeo 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 Vamos lá E É Realmente Vou ter que colocar aqui E Vamos continuar aqui A nossa Gravação O que A gente Tava Fazendo A gente Agora O Escritor Escritor Que A gente Precisava Fazer Mas Agora No Caso A gente Vai ter Que Começar A Fazer Um Outro Item Que É O Aceitador De Energia Por Isso Que Eu Fiz Os Vidros Cadê Os Vidros Que Eu Tinha Deixado Os Vidros Que Eu Larguei Aqui Tem Problema Nenhum A gente Vai Precisar Exatamente Desse Local Para Fazer A gente Vai Fazer O Aceitador De Energia Com O Aceitador De Energia A gente Vai Precisar Ter De A gente Precisa Fazer Aqui O Vidro Cristal Vibrante E A gente Vai Colocar Aqui Deixa Eu Já Colocar E Ele Vai Falar O Que Tá Faltando Aqui Pronto E A gente Faz Nosso Primeiro Aceitador De Energia Esse Cara É Necessário Para Para Usar Carregar O Sistema Do Applied Energia Para Ele Poder Funcionar Então Vamos Vamos Lá Começar Com Nosso Vamos Lá Começar Com Nossa Fonte Aqui A gente Vai Ter Que Ligar Esse Cara Numa Fonte De Energia Que Provavelmente Vai Depender De Ainda Ainda Decidi Exatamente Onde Eu Vou Por Esse Cara Provavelmente Vai Sobrar Espaço Aqui Mas Eu Acho Que Eu Vou Por Ele Enquanto Isso Nesses Onde Tem Esses Baús Aqui Eu Vou Trocar De Lugar De Lugar Eu Vou Trocar Tá Mas Eu Vou Colocar Aqui Eu Acho Exatamente Vou Colocar Ele Aqui Não Precisa Ser Aqui No Coisa Eu Preciso De Um Lugar Para Colocar Esse Cara Mas Depois Eu Vou Decidir Vamos Fazer Assim Depois A gente Vai Vamos Fazer Fazer As Coisas Depois A gente Faz Após Esse Aqui Aceitador De Energia A gente Vai Precisa Criar Um Outro Um Outro Cara A gente Poderia Trabalhar Com O Baú ME Só Que Pó A gente Já Tá Tentando Sair De Baú Então Acho Que Esse Baú Aqui Não Seria Uma Boa Pra A gente Fazer Eu Quero Fazer Um Acionador ME Que É Basicamente Um Gabinete Para Colocar Discos Rígidos Galera Que É Assim Que É Baseado Mas Eu Não Expliquei Para Vocês Como Que Se Faz Né É Eu Já Procurei Né A gente A gente Precisa Procurar Essas Coisas Aqui Você Tem Que Sair Pelo Mundo Caçando Esses Esses Moldes Da Prensa Escritora E A A A Bússola De Mundo Que A Mundo De Mundo De Mundo Carregado Que A Bússola Aqui a gente vai conseguir achar Onde tem Os chunks onde tem meteoro A gente só faz assim Eu confesso que eu não usei essa bússola Galera, eu usei Eu usei a experiência Que eu já tinha pra achar isso aí Não, não fiquei assim Usei a experiência Que eu já tinha pra poder fazer isso aqui Então o que eu fiz Eu usei Os minimapas O minimapa fica fácil de achar Eu tenho Alguns waypoints Marcados, só não sei se tá aqui É, tem alguns Waypoints, só que Como E eles estão com bastante Coisa aqui, eu não Vou colocar pra vocês Onde tá Onde tá aqui pra me Marcar pra vocês Onde tá Bom, basicamente você vai ter que achar Os meteoros Eu não vou mostrar exatamente Como funciona Porque eu acho que a grande maioria já sabe Porque eu acho que a grande maioria já sabe Porque se não eu vou ter que ir lá Num chunk de meteoro E eles são um pouquinho longe daqui da base A gente poder achar E eu já tinha aberto os meteoros Então não colocado Basicamente você vai achar Um local onde tem essas pedras do céu Aqui Você vai tá tudo aqui Como eu já disse Eu já tinha tentado gravar esse episódio Então eu acabei cancelando ele Então eu tô fazendo da parte De que eu já encontrei tudo Entendeu Então a gente já vai fazer Então Basicamente o que a gente precisa O próximo item que a gente precisa fazer É A gente vai precisar montar Os processadores de engenharia Processadores de engenharia A gente vai precisar de bastante Lembra que Por que eu precisei fazer O carregador O cristal de flux Porque a gente vai precisar de muito flux Muito flux crystal Para a gente poder fazer cabo A gente vai ter que fazer cabo Não adianta Para poder fazer Pelo menos dois Aqui Então a gente vai ter que fazer Primeiramente Deixa eu fazer os processadores Processador é bem Chatinho de fazer É Básica A gente vai precisar de Duas prensas lógicas Eu acho que Aparentemente é A gente precisa aqui do Processador Colocado com A gente vai precisar fazer silício Deixa eu pegar aqui A prensa lógica A prensa lógica de silício Deixa eu pegar uma delas aqui Deixar E A outra prensa que a gente vai precisar Também É do processador de engenharia É só Processador de engenharia Esse aqui eu consegui encontrar bastante Bom Isso aqui Só essas duas que a gente vai precisar Agora Atualmente Eu vou ensinar para vocês Como funciona Bom O processador de engenharia É feito com diamante Então A gente precisa prensar um diamante A gente Tem aqui 62 diamantes Eu vou precisar de dois Eu acho Que eu vou precisar A gente precisa fazer silício E silício Silício vai ser A gente precisa de silício Silício é feito no A gente pode colocar areia no Pulverizer Ou no Sag1000 Hum É bem É Infelizmente Ah é galera Eu tenho Vou ter que Realmente Vou ter que fazer um Pulverizer Agora Vou ter que parar um pouquinho O processo aqui E fazer um Pulverizer Então Deixa eu Deixa eu deixar esses caras aqui Para não me perder Eu vou precisar fazer Infelizmente Eu vou ter que começar Logo já surge um problema Então Vamos mexer aqui Com O Pulverizer Vamos ver como que faz o Pulverizer Eu acho que o Pulverizer É bem de boa Fazer um bem simples O Pulverizador Ah Vamos ver É Estrutura de máquina Não Eu quero Pulverizer Simples Deixa eu ver Arroba Não quero É do Thermal Expansion A gente vai usar aqui E eu quero Não 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 Vou usar a opção Ressonante Ressonante Ué 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 Só tem Será que só tem a versão Ressonante Aqui É É É realmente É É É Ressonante 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 Vamos ver Pulverizer Ressonante Ah Já Tá Tá A gente pode usar Qualquer tipo de estrutura De máquina Ah Tem algumas Mais simples Deixa eu ver Então Quais são as estruturas De máquinas Que a gente tem Aqui pra fazer Ah A mais simples de todas Estrutura de máquina Básica Que eu quero Ah Bem Tipo Dá pra fazer Tranquilo A gente precisa Só de uma engrenagem De Estanho Bom Uma única barra A gente faz Não Tenho certeza Vamos Deixa eu trocar Aqui O molde Aqui Eu vou trocar Esse molde Vou Colocar um molde De O molde De engrenagem Vamos 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 Ver Se é Com Uma Barra Só Eu Consigo Fazer Isso Aqui Eu Vou Colocar Esse Essa Barrinha Aqui De De Tim Pra Derreter Colocar Essa Barrinha De Estanho Aqui Pra Derreter Assim A gente Acaba Economizando Material Ou Pelo menos É o Que Me Parece Vamos 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 ver Se a gente Consegue Fazer Não Precisa De Duas Será Que Precisa De Duas A gente Consegue Vamos Tentar Ver Acho Que É Precisa De Duas Dois Lingotes Encontra Pra A gente Fazer Não É Silver Não É Tim Vou Levar Mais Uns Levar Mais Uns Dois Aqui Pra A gente Ter Certeza Né Gente Eu Sei Que Pra Fazer Uma Engrenagem Só Usa Quatro Quatro Lingotes Deixa Só Colocar Aqui Vou Colocar Mais Quatro Lingotes Quatro Barras E Vamos Testar Aqui Não 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 Parece Que Parece Que Realmente São Quatro Parece Que Realmente São Quatro Barras Mesmo Pra Fazer Mas Tudo Bem A gente Evita Ter Que Gastar Outros Materiais É Realmente São Quatro Barras Pra Fazer Mas Tá Tá Bom Pelo Menos A gente Já Faz Ela Direto Sem Ter Que Fazer Aquele Processo Todo De Derreter Derreter As Coisas A gente Já Faz Direto Não Precisa Ficar Transformando Isso Que É Muito Bom Para Quando Você Vai Fazer Engrenagem De Ouro Por Exemplo Você Já Pode Fazer Direto Sem Ter Que Gastando Ferro Fazer Ela Vê Assim Que O Tinkers Terminar De Derreter Já Derreteu Já Colocar Aqui Vamos Ver Se E Beleza Fizemos Todas Fizemos A Engrenagem Que A gente Precisa Diretamente Sem Precisar Ter Que Fazer Aqueles Prafting Loucos Bom O que Que A gente Vai Precisar A gente Precisar De Estrutura A gente Precisa De Vidro E Ferro Bom Vidro E Ferro Qualquer Tipo De Vidro A gente Já Tem Aqui Então Vou Fazer Aqui Estrutura De Máquina Básica Ele Vai Claro Que Ele Vai Bugar Né Porque Os Vidros Sempre Bugam Aqui Nessa Recife Aqui Nossa Estrutura De Máquina Básica Está Pronta E Para A gente Fazer Agora A gente Precisa Dela Para Fazer O O O Nosso Pulverizer Ressonante Pulverizer Ressonante Pulverizer Ressonante Já Precisar De Também Engrenagem De Cobre Então Já Colocar Já Colocar Diretamente O Minério De Cobre Aqui Para A gente Derreter Lá Que Eu Acho Que Quatro Minérios Vai Resolver O Nosso Problema A gente Já Vai Fazer As Engrenagens Lá A gente Precisa De Duas Então Vamos Colocar Aqui Quatro Minérios Vou derreter Que Eu Acho Que É Quatro Minérios Vai Dar Oito Barras Tá Certinho Cada Dois Cada Um Dá Dois A gente Multiplica Aqui Eles Já Estão Derretendo Os Cobres Eu Poderia Tipo Realmente Utilizar Ali Diretamente Fazendo Nos Crafting Mas É Que Isso Aqui Já É Uma Forma Mais De Boa Para A gente Fazer A gente Já Faz A gente Faz A gente A gente Já Faz A Engrenagem Direto A gente Tem Que Passar Aquele Processo Todo Então Se A gente Tem A Fundição Por Que Não Né Cara Tem Vamos Ver Se Meu Cálculo Estava Certinho Certinho Não Sobrou Nem Um Pouquinho De 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 Cobre Então Vamos Aqui A gente Jogar Aqui E Basicamente O que A gente Tem Que Fazer A gente Já Tá Com Nossas Engrenagens Já Precisou De De Galera Vou Craftar Eu Vou Craftar As Coisas Que Precisa E A gente Já E Eu Já Volto Vou Dar Um Pause Aqui Bom Galera Eu Tô Fazendo Isso Aqui Mas Eu Ia Começar A Mexer Com O Applied Energistic Mas Eu Tô Vendo Que O Episódio Tá Ficando Bem Longo Então Esse Episódio Vai Ser Somente Para Instalar Esse Pulverizer Eu Espero Que O Pulverizer A gente Vai Começar A Trabalhar E Começar A Fazer As Máquinas Mas Eu Não Vou Instalar Elas Nesse Eu Vou Fazer O Craft Delas E Vou Instalar Mas Não Vou Mexer Muito Com Elas Hoje Vou Trabalhar Mais Depois No Próximo Episódio Bom Vamos Continuar Aqui Nem Vai Demorar Muito Porque Aqui A Gente Já Tá Aqui Deixa Eu Usar Essa Bancada Que Eu Quase Não Tô Usando Ela Então Vou Colocar Aqui E Eu Já Precisar De Fazer Uma Cubina Receptora Que Eu Acho Que É Isso Aqui Pronto Pegando Essa Cubina E A Gente Coloca Ela Aqui Vamos Colocar Todos Os Itens Que A Precisar Aqui A Gente Montar O Deixa Eu Montar Aqui E Pederneira Duas Tinha Tá Vamos Colocar Aqui Pederneira E Vamos Lá Que Nem Mais A Fazer Aqui 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 Pronto Agora A Gente Já Tem Todos Os Itens Aqui Prontos A A Pode Colocar Só Faltou Pistão E Nosso Pulverizer Básico Tá Pronto Que É O Que A Gente É O Que A Gente Vai Poder Fazer Agora Atualmente A Fazer Uns Mais Uns Mais Fortes O Pulverizer Básico Bom Bom Esse Cara Aqui A Gente Vai Ter Que Ligar Em Algum Lugar Se Eu Não Me Engano Essa Sala De Essa Sala De Tá Ficando Pequena Já Aqui Essa Sala Tá Ficando Pequena Já Então Esse Que A Gente Precisa Ligar Ele Em Alguma Coisa Que Tem RF Nossa Base De Sistema De Energia Que Vai Ser RF Então Não Adianta Eu Me Colocar Tudo Esse Aqui Eu Tô Usando Industrial Craft Mas Eu Tô Fazendo Forma De Conversão Para Ele Por Que Eu Nem Estou Me Preocupando E Deixa Eu Olhar Que Eu Acho Que Eu Lembro Que Tinha Um Cabo Vou Ter Que Olhar Lá Embaixo Que Tinha Um Cabo Que Passava Aqui Mas Eu Tô Achando Que Eu Tirei Faz Aqui O Cabeamento Realmente Pra Cá Não Vai Ter Mas Tem Cabo Que Passa Aqui Diretamente Nosso Sistema De Energia E Eu Acho Que Vindo Daqui A Bateria Isso Bateria Sai Daqui E Aqui São As Máquinas Aqui São As Máquinas Aqui Do Lado Hum 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 É Galera Essa Essa Salinha Linha Tá Ficando Um Pouquinho Apertado Eu Vou Colocar Ela Ali É Conectada Diretamente A Bateria Ali Mesmo Porque Vai Ficar Vou Colocar Ela Aqui Conectada Vou Colocar Ela Aqui Conectada Mesmo A Bateria Aquilo Que Eu Sei Ainda Passa Um Ainda Passa Um Cabo De Energia Bem Aqui Conectar Ela Aqui Do Lado Mesmo Deixa Eu Colocar Ela E Plugar Um Cabo Aqui Descer Esse Cabo Para Vim Até Aqui Pronto Aqui Lá Em Cima Que Eu Vou Travar Ali Bom Spulverizer Provavelmente Deve Estar Recebendo Energia Só Por A 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 mesures Precisa Dele Para Fazer As Coisas Do Applied Energia Rapidinho É Ele Tá Invertido Deixa Eu Consigo Virar Ele Pronto Aqui Tá Ficando Apertada Essa Saalinha Eu Já Falei Eu Tô Falando Que Eu Vou Ter Que Trocar Realmente Essas Coisas De Lugar Eu acho que depois eu vou fazer isso aí Em off mesmo, pra não ficar Tão complicado Eu acho que eu vou até trocar Vou até trocar essas coisas aqui De lugar depois, agora Entre um episódio e outro Acho que eu vou fazer esse trocado No próximo episódio, essas marcas talvez já não vão estar aqui É... Vamos fazer o esquema É... Eu vou fazer um esqueminha aqui Pra gente poder trabalhar com mais facilidade Com facilidade Maior facilidade aqui Pra gente poder trabalhar Então, o que a gente vai precisar? A gente precisa do pulverizer Justa, simplesmente pra fazer silício Que é o que a gente precisava Pra que eu vou precisar Como se faz silício? Pega, simplesmente pega areia E joga no pulverizer Primeiro que isso... Deixa eu configurar Deixa eu configurar ele esse aqui Porque isso aqui é saída Saída Pra ele não... Vou desativar Desabilitar Todas as... Saídas dele A parte de cima dele é a entrada Essa aqui é... Acho que é a parte de trás dele Vou colocar... Configurar a saída aqui Configurar a saída E... Vamos ver se for certo Tá, tá certo É aqui mesmo Então eu acho que eu vou colocar um... Um baúzinho aqui De... Colocar aqui um baúzinho Mas... Só pra gente poder colocar Esse baú tem alguma coisa? Esse baú não tem, né? Esse baú não tem nada Eu vou pegar um deles Pra gente... Troopou... Pronto Deixa aqui Eu vou setar esse baúzinho aqui atrás Pra gente poder... Pegar item aqui Pra gente poder guardar Fica mais fácil Pronto Agora o que eu vou fazer? Eu vou... Simplesmente jogar... A areia Essa máquina é um pouquinho barulhenta E ele tá criando Silício Que é o que a gente precisa Mas eu não vou jogar Toda essa areia aqui Não que... É muito... É muitas coisas assim Eu vou só... Deixa aí pra ele colocar Só pra mim poder não... A gente não ficar com nada Entupindo ele Por isso que... Eu coloquei aquele baúzinho lá atrás É só pra gente poder tirar Bom... Basicamente agora o que eu vou fazer? A gente já tem 7 silícios aqui Ela faz bem rápido Então... Não precisa gastar... Deixar tudo ela rápido E o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar como faz O processador de engenharia Que agora finalmente Vai precisar montar Como que a gente vai fazer o processador de engenharia? A gente precisa de... Colocar um scriber aqui Que a gente vai precisar Deixa eu ver onde que ele vai entrar A gente vai precisar primeiro a prensa A prensa escritória de silício Ela vai entrar aqui Então... E a gente joga o silício Jogando o silício Ele vai prensar Pode ver que ele já tem até animação Prensou Tá aqui No nosso circuito impresso de silício A gente vai precisar fazer dois Então... Já vai lá Esperando aqui Vem Prensou Pronto E aí a gente tá aqui O que a gente vai fazer? Agora que a gente já tem dois Dois desses aqui A gente vai precisar trocar essa... Essa... Esse molde aqui, né? Que é um molde isso aqui, ó A gente vai precisar colocar o processador de engenharia Processador de engenharia A gente vai precisar colocar Um diamante aqui embaixo Diamante aqui embaixo, eu acho Aí a gente faz isso Dois diamantes A gente faz... A gente prensa e tem o circuito impresso de engenharia Que é o... Que é a quase mais ou menos a base de fazer o negócio Então o que a gente vai fazer? Depois disso tudo A gente vai colocar o nosso circuito Eu acho que é aqui, né? A gente vai precisar prensar esses três caras Então a gente tira o molde Tira o molde daqui de cima Esse aqui entra em cima Esse aqui entra em cima Esse aqui entra em cima Esse aqui acho que entra embaixo E esse aqui entra no meio Pronto Tem que ter redstone E a gente já fez o nosso processador de engenharia Que é o processador de engenharia Agora como você já sabe como faz Eu vou fazer essas coisas tudo em off Então mais um aqui pra fazer Já vou... Já pega... Já dá aquele clique Clique Shift e clique Só pra ele já ir pegando Jogando tudo no lugar certo E... Pão Acabou Vou fazer isso aqui Que ele é bem rápido de fazer Esses caras juntam Então Não vou precisar ficar fazendo essas coisas tudo agora Vá que vocês já sabem como faz Eu vou fazer isso tudo aqui em off Então vamos voltar lá pro applied energies Que pra gente trabalhar Pra gente poder trabalhar O que que a gente tem que fazer Agora No nosso Coisa A gente já tava montando Esse cara aqui A gente vai precisar de Cabo vibrante Cabo vibrante A gente precisa de Cabo de fibra Cabo de fibra de quartzo Fibra de quartzo A gente precisa fazer A gente vai precisar de mais Coisas Eu acho que Se eu não me engano Se a gente tacar esse cara aqui Eu acho que faz A gente consegue fazer A gente consegue fazer Pó Realmente Pó Vamos Eu acho que Se eu vir aqui Tacar diretamente O minério de quartzo Nesse Nesse pulverais Eu acho que ele Que ele tira Deixa eu dar uma ideia Eu não testei isso ainda Vamos Vamos ver Vamos ver O que que sai dele Ah Saiu exatamente O quartzo E ainda sai um pouco De enxofre Ótimo Sai muito mais quartzo Do que eu precisava Devia ter feito Esse pulverizer Antes Mas Vamos lá Então A gente precisa aqui Vamos tacar o Vamos tacar os Todos os nossos Quartos aqui dentro A gente tacou oito Fizemos oito Tá aqui Pronto Agora a gente vai precisar Fazer O A gente tá ficando Sem vidro Estamos Estamos mesmo Vamos limpar Esse cara aqui E vamos colocar Acho que não vai Acho que a gente tem O suficiente Vamos Colocar aqui Vamos ver Ah Faz três Faz três Mas eu vou fazer Um pouquinho mais Porque A gente nunca sabe Quando vai precisar De Disso Disso Aqui Pronto Eu não sei Quanto Vamos precisar Então Vou deixar aqui O cabo Falta O vidro Depois Eu faço Mais E bom Dessa Dessa Bancadinha Que ela Mostra Exatamente O que Tá faltando Então Bom A gente tava Montando Esse cara Precisamos Fazer Esse Cabo Aqui Cabo De fibra De De Fluix Precisamos De Cabo De Fibra De Flix Então A gente Vai Ter Que Colocar Dois Desses Caras Assim Acho Né Acho Eu Não Peraí Puta Colocar Assim E Mais Um Cara Desse Faz Quatro Opa Ainda Bem Ótimo a gente usa dois a gente vai ter dois ainda para em dois de sobra então a gente pode fazer aqui vamos limpar nossa nossa bancada e já precisar dos processadores de engenharia que processador de engenharia é o cabo aqui em cima e que é mais aí barra de ferro já tem aqui a gente pode seguramente pedir para pedir para ele soltar aqui que a gente já tem nossa primeira nosso primeiro acionador só que esse cara não funciona sozinho deixa eu só checar a coisa é galera esse episódio tá ficando longo esse episódio tá ficando longo eu vou encerrar ele por aqui então eu vou terminar eu vou terminar esse projeto na no não vou instalar nada não vai falar eu vou terminar esse projeto no final no próximo vídeo então se vocês gostaram do vídeo deixe daquele gostei curte compartilha adiciona adiciona favoritos e aí e aí Obrigada.